O Azul Acabou O adversário agora está azul de raiva Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! O Azul Acabou O adversário agora está azul de raiva AAAAAAAH! Que ótimo! Os babão estão azul de raiva! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Tava tudo caladinho, tá servendo com a língua! O azul acabou! O adversário agora está azul de raiva! AAAAAAAH! Que ótimo! AAAAAAAH! 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 O azul acabou! AAAAAAAH! AAAAAAAH!